Música Olá, os casos de dengue e o número de óbitos por causa da doença caíram no ano passado, mas apesar do resultado, a palavra de ordem é reforçar as medidas de prevenção, até porque surgiu um novo personagem bastante perigoso, a febre chikungunya, doença transmitida pelo mosquito da dengue. Para falar sobre o assunto, recebemos Jarbas Barbosa, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, com a chegada do verão, os cuidados com a dengue devem ser redobrados, a gente sempre escuta isso, todos os anos, né? A dengue é um risco permanente? É um risco permanente, infelizmente, para cerca de 150 países do mundo. Que estão localizados geograficamente na área tropical, subtropical, ou seja, onde as condições de temperatura e de chuva no verão favorecem muito a multiplicação do mosquito que transmite a dengue, que é o Aedes aegypti. Dengue sempre é uma possibilidade. Nós ainda não temos uma vacina contra a dengue, então a única maneira de prevenir que ocorra a epidemia é fazer com que a gente não tenha, nas casas das pessoas, nem nas ruas, nas cidades, os focos do mosquito, que podem ser em locais inesperados. A caixa d'água de estampada pode virar um criador enorme de mosquitos de Aedes aegypti. Uma plantinha, né? No vaso de planta. Um prato do vaso de planta, se tem com água, pode virar. O depósitozinho da água do gato ou do cachorro pode virar. Então, é muito importante todo mundo estar atento, porque durante o verão a dengue sempre é um risco permanente que nós temos. Agora, como é que é o comportamento da população? Costuma colaborar? A população costuma colaborar. As pesquisas do Ministério da Saúde indicam que a população brasileira já é bem informada sobre a dengue. O problema com a dengue é que, primeiro, 90% dos casos acontecem de janeiro e maio. Então, o segundo semestre todo, ninguém ouve falar de dengue. Segundo, no local que tem uma grande epidemia de dengue, geralmente nos 3, 4 anos seguintes, a gente não tem muita transmissão. Porque quem tem dengue por um dos 4 subtipos do vírus da dengue, fica como se fosse vacinado. Para o resto da vida, ele nunca mais vai ter dengue por aquele mesmo subtipo. Entretanto, 3, 4 anos depois, entra um novo subtipo naquela cidade, tem outra epidemia. Então, isso termina fazendo com que as pessoas não se mobilizem de maneira continuada. Geralmente, às vezes, elas esperam que tenha epidemia para se mobilizar. E aí, já é tarde demais. Por isso que o Ministério da Saúde está trabalhando junto com as prefeituras, secretarias estaduais, secretarias municipais de saúde, para que essa mobilização seja permanente e seja antecipada. Que a gente não espere ter uma epidemia na sua cidade para começar a agir. E quais são os números da dengue hoje? Que balanço é possível fazer? Olhando em 2014, a gente teve uma transmissão bem menor do que em 2013. Reduziu por volta de 60%, os óbitos reduziram 40%, que também é uma tendência que a gente vem observando desde 2011. O Brasil hoje é uma das menores taxas de mortalidade por dengue. Porque nós conseguimos implantar, de maneira inovadora, protocolos simples que permitem aos médicos, enfermeiros, do posto de saúde, de identificarem rapidamente quando um caso pode ser um caso grave, tomar aquelas medidas necessárias para evitar que o caso venha a se agravar. Mas isso, esse dado positivo de 2014, só vale para 2014. E agora, já em 2015, o que a gente começa do zero de novo, tem que tomar todos os cuidados, porque, novamente, pode haver transmissão, pode haver epidemia de dengue. E agora tem um componente novo, né? Febre chikungunya. De onde é que veio isso? O chikungunya, ele fez um percurso parecido com o da dengue, né? É um vírus também, um vírus que é transmitido também pelos mesmos mosquitos que transmitem a dengue, o Aedes aegypti, e um primo dele, que chama Aedes albopictus. Ele começou na África, depois países da Ásia. Em dezembro de 2013, nós tivemos os primeiros casos autóctones, como a gente fala, ou seja, de transmissão aqui mesmo, na região das Américas, no Caribe francês. Como o Caribe é uma área de muito turismo, a partir do Caribe ele vem se expandindo. Nós tivemos todos os países do Caribe acometidos, da América Central. Tivemos casos, inclusive, no ano passado, no verão dos Estados Unidos, em agosto, tivemos surtos ocorrendo na Flórida, né? E agora temos na Venezuela, na Guiana. Então, é um momento de atenção, porque como a transmissão é exatamente igual a da dengue, onde a gente tem condições de ter mosquito, pode ter o chikungunya. Bom, a transmissão é igual a da dengue, né? Mas e os sintomas? Os sintomas também são muito parecidos, né? Febre alta, dor no corpo, dor na cabeça, dor nas juntas. Aí vem uma diferença importante. A dor nas juntas, que também acontece no caso da dengue, no caso de chikungunya, é muito mais forte. Então, a pessoa sente muito as articulações doerem, e isso chama muito a atenção dos médicos para fazer o diagnóstico que diferencia. A vantagem da chikungunya em relação à dengue é que ela tem muito menos letalidade. Então, é muito raro ocorrerem mortes associadas com chikungunya. Só pessoas idosas, geralmente, que têm alguma doença grave, aí se tem que ter muito cuidado. Mas no caso da chikungunya, é importante a pessoa tomar também, ficar alerta, porque em alguns casos, as dores nas articulações ou nas juntas podem persistir por um período grande. A prevenção é a mesma, o tratamento também é muito parecido. É repouso, tomar muito líquido e tomar um medicamento para dor, de preferência, o paracetamol, não se deve usar o ácido acetil salicílico, a S, aspirina, porque ele pode favorecer manifestações hemorrágicas se for dengue. Mas é muito importante ir no médico, porque o médico pode fazer a diferença, e se chikungunya quase nunca agrava, nos casos de dengue, tem alguns deles que podem agravar. Então é muito importante, quando tem transmissão, a pessoa sabe que ali na rua dela, no bairro, na cidade dela, está tendo transmissão de dengue ou de chikungunya, ela procurar o médico para que o médico faça o diagnóstico diferencial entre uma e outra. A gente pode afirmar que os nossos profissionais de saúde estão preparados para fazer essa diferenciação, enfim, iniciar logo o tratamento, diagnosticar com rapidez? O Ministério da Saúde mandou médicos lá para o Caribe francês, logo quando começaram os primeiros casos. A partir de então, durante todo o ano de 2014, nós fizemos várias oficinas de capacitação com médicos das Secretarias do Estado do Arte de Saúde, e o diagnóstico é relativamente simples, porque nos dois surtos que nós já tivemos agora no Brasil, no município de Oiapoque, no Amapá, e em Feira de Santana, na Bahia, esse componente da dor acentuada nas juntas, nas articulações, chama tanta atenção do médico que rapidamente ele diferencia um de outro. E o tratamento é o mesmo, não existe um medicamento específico. O que o médico observa é porque se for dengue, ele tem que estar alerta por sinais de agravamento. Se for um caso de chikungunya, é repousar, muita hidratação, tomar muito líquido, e tomar um medicamento para atenuar as dores nas articulações, de maneira que a pessoa tenha menos incômodo. Tem algum grupo de maior risco ou não? Atinge criança, adulto, idoso? Olha, infelizmente, todo mundo pode ser atingido. É democrático, porque as cidades, e por isso que o mosquito Aedes aegypti se espalhou tanto no mundo, as cidades que nós construímos ao longo dos últimos 40 anos, elas favorecem muito o mosquito Aedes aegypti. Cresceram muito rapidamente. Então, em grande parte das nossas cidades, não só no Brasil, na América Latina, na Ásia, as pessoas precisam armazenar água. Alguns atos culturais mudaram, né? O lixo, há 50 anos atrás, não tinha plástico. Hoje, grande parte do lixo produzido por uma família é de recipientes. Tudo aquilo que pode acumular água pode virar um foco do mosquito. Por isso que dengue é um perigo tão grande. E se a gente olhar o Brasil como um todo, tem alguma região, algum estado que preocupa mais? É melhor a gente pelo contrário. O único estado do Brasil que não tem transmissão autóctona de dengue é Santa Catarina. O Rio Grande do Sul também tem pouca transmissão, principalmente por conta do clima. Mas em todo o resto do país, como a gente tem um clima tropical, subtropical, toda cidade, todo prefeito tem que se preocupar com a dengue, manter um programa permanente e envolver as famílias. Cada família, se ela gastar 15 minutos por semana, ela consegue avaliar a sua própria casa. Ela não precisa de uma tecnologia especial. São pequenos passos que ela pode fazer e, com isso, manter a sua casa livre do Aedes aegypti. Isso basta, não. Ela tem que também mobilizar os vizinhos. Por isso que é importante o papel da mobilização comunitária, porque se uma casa somente em um quarteirão tem foco do mosquito, dali ele pode atingir praticamente todo o quarteirão. Essa é a principal estratégia, então, do Ministério da Saúde? Essa é uma estratégia fundamental. O Ministério repassa recursos regulares para as prefeituras manterem programas de dengue permanente. Esse repasso é da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Além disso, nós fizemos um repasso especial para reforçar as ações de dengue no final do ano, de cerca de 150 milhões. Mas a combinação de um programa permanente com agentes de combate à endemia, de agentes comunitários de saúde, com essa mobilização das pessoas, utilizando as escolas, as associações comunitárias, as igrejas, para que toda a família tome conta da sua casa e que a prefeitura faça a sua parte. Não deixe o terreno baldio acumulando lixo, vistori, praças, parques, cemitérios, alguns tipos de comércio que têm um risco maior, como ferrovelhos e borracharias, porque podem acumular muita água, também merecem uma fiscalização especial. Bom, o Ministério da Saúde costuma fazer dias de mobilização, né? Como é que está o calendário aí para esse ano? Olha, fizemos um em dezembro, vai ser realizado a outra no dia 7 de fevereiro, é um sábado, exatamente para chamar a atenção das famílias, e o Ministério tem distribuído pelo Brasil todo, através das secretarias municipais, um folheto onde vem cada passo que a pessoa deve fazer. São coisas simples. Verificar se a caixa d'água está bem tampada. Se toda a família fizer isso, a gente já reduz muito o risco de dengue. Verificar se não tem prato de vaso de planta com água. Limpar bem o depósito de água do animal doméstico. Verificar se a calha não está entupida por folhas. Ou seja, com ações simples desse tipo, que levam em torno de 15 minutos, somente a família toma conta da sua casa e pode atravessar o verão tranquilo, sem dengue. Agora tem que ser uma ação permanente, né, secretário? Tem que ser uma ação permanente. As pessoas já sabem o que fazer, e por isso que a campanha nossa desse ano, ela chama muita atenção que agora o perigo é duplo. O mesmo mosquito pode transmitir tanto dengue como chikungunya. Por isso, a nossa responsabilidade comum do poder público, das famílias, da sociedade, também cresce. Tá certo, secretário. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. Bem, outras informações no site do Ministério da Saúde. Já para rever essa entrevista, acesse a nossa página no YouTube. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa. Continue aqui na NBR, TV do Governo Federal. Obrigada. 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 Obrigado.